Ó Senhor, nós queremos a vida, o Jesus que se faz nosso irmão, e seu povo na terra é o grito, na partilha do amor e do pão. Ó Senhor, nós queremos a vida, o Jesus que se faz nosso irmão, e seu povo na terra é o grito, na partilha do amor e do pão. Irmãos e irmãs, celebremos com a fé da Mãe de Jesus, a Mãe Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos termina o amor de Cristo. Jesus hoje diz para pecador, eu não te condeno, vai em paz, não tornes a pecar. Vamos também nessa confiança pedir perdão de nossos pecados. Senhor, novo maná que saciais a humanidade, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, novo adão que transformais o mundo em nova criação, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. vai e não tornes a pecar. Vai e não tornes a pecar. Senhor Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados. Nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça a caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, se farão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo, considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, Tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado, uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo, Mestre, Senhor, a voz nosso louvor, dignai-vos falar. Cristo, Mestre, Senhor, a voz nosso louvor, dignai-vos falar. Cristo, Mestre, Senhor, a voz nosso louvor, dignai-vos falar. Cristo, Mestre, Senhor, a voz nosso louvor, dignai-vos falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus. Mestre, esta mulher, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãs, Expressamos as luzes do Espírito Santo. Quem quer abrir os dois braços, pode abri-los e cantar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração. Minha salvação. Minha salvação aos sacerdotes concelebrantes, diáconos, todos vós, irmãos e irmãs, peregrinos de Nossa Senhora, que hoje viemos aqui para ouvir essas palavras de esperança. Vai e não peques mais, para sermos cheios de graça, a exemplo de Maria, a Imaculada. Salve a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social e convido a todos a rezarmos também por mais vítimas agora das enchentes no Rio de Janeiro. De novo, aquela aprovação das chuvas, sempre com muita sensibilidade então pelos irmãos. Nós vamos rezar também por eles e elas nesta missa. Esse domingo é praticamente o último domingo da quaresma. Domingo que vem já é domingo de Ramos. É o domingo de muita esperança. Esperança desta adúltera que pensava ser apedrejada. E a esperança foi essa. Não tornes a pecar. Eu não te condeno. Exatamente isso falou a primeira leitura para o povo de Deus, que também adulterou. Na Bíblia, toda idolatria é adultério. Então Isaías diz, todos esses pecados, pezerro de ouro, murmuração, pecado que não faltou do povo de Deus no Egito, no deserto. Palavra essa, bem parecida com a palavra à mulher adúltera. Deus dizendo ao seu povo, mesmo assim, vou fazer coisas novas. Vamos gravar essa palavra. Deus quer fazer coisas novas nesta missa, não amanhã. Deus quer fazer coisas novas nesta campanha da fraternidade. Deus quer fazer coisas novas, na semana santa que se aproxima. E os pecados, perdoados. E vou abrir estrada no deserto. Quem de nós não sente deserto no coração? Até a dificuldade de rezar tanto deserto interior. E aí vem a esperança. Vou abrir estradas, vou criar rios, vou colocar água no deserto. Quanta esperança, irmãos e irmãs. A vitória não é do pecado, é da misericórdia. Na segunda leitura, Paulo Apóstolo sabe muito bem o que é ser pecador. Chega a dizer, eu sou o primeiro de todos os pecadores. Mas, como também a mulher adúltera, ele ouviu estas palavras de Jesus. Eu te salvei, Saulo, Saulo, porque tu me persegues. E Saulo então, deixando para trás a vida de pecado, disse, Eu fui salvo pelo sangue de Jesus. Ele me justificou, ele me santificou. Ele fez de mim uma nova criatura. Vai e não peques mais. Fui conquistado por Cristo Jesus. Portanto, não olho para trás. Olho para frente. Luto. Vou correndo na meta de Jesus, da sua graça e da sua ressurreição. Então, irmãos e irmãs, este evangelho, onde de um lado estão pessoas com pedras na mão, julgando, condenando, e é tão interessante, que eles querem condenar a mulher, a pedradas, a lapidação. E Jesus, que está ali também, vai ser condenado à cruz. E eles estão condenando os dois. É muito fácil condenar. Mas, diante desse julgamento e dessas pedras, Jesus mostra a ternura, se inclina com humildade, porque Deus também se inclina para escutar nossos gemidos e toca na areia. E as pedras caíram. Porque Jesus, tocando na areia, está dizendo para a consciência deles, você também é de barro. Você também é adúltero. Você também tem ídolos. No lugar da pedra, lembrarmos do barro que as pessoas todos temos. E então, jogaremos as pedras fora, e não sobre as pessoas, para condená-las. De um lado, então, os juízes da lei. Do outro lado, a misericórdia, que veio completar a lei do Antigo Testamento. De um lado, a morte, ela ia ser condenada à morte. Do outro lado, Jesus dizendo, não. Você vai continuar agora tendo vida. Mas uma vida diferente. Uma vida nova. Não mais no adultério. Na graça de Deus. Vai. Não tornes a pecar. Que quer dizer, vai lutando. Vai te esforçando. Sempre recomeçar. Sempre em busca da conversão. É, irmãos e irmãs. Domingo de muita esperança. E assim, hoje se revela diante de nós, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o amor do Pai. Ele está fazendo tudo isso, porque o Pai é misericordioso. Por isso, nós vamos procurar, neste Evangelho, conhecer profundamente a Jesus. Vamos procurar nos encantar, amar ardentemente a Jesus. E vamos pedir para a gente seguir fielmente a Jesus. Até porque a cena é forte demais. Ali nesta cena do Evangelho, encontra-se a pecadora e o Salvador. E se abraçam. Ali se encontra a pecadora e o grande Mestre, o grande educador Jesus. Tanto que esse texto, esse Evangelho de hoje, está no texto da campanha da fraternidade. mostrando Jesus, mostrando Jesus como educador. Ele não comprou aquela briga dos fariseus. Ele silenciou, inclinou-se no chão. E com isso tocou as consciências. educar as consciências é o que mais precisamos. Até como dizia o Padre Queimado no comentário, uma consciência nova, para não continuarmos matando inocentes, como já foi falado. E Jesus, depois deste silêncio, começou a dialogar. A dialogar com os inimigos, a dialogar com a mulher. É um grande Mestre. E deu orientação para os dois. Para os que tinham pedras na mão, a orientação foi, você também é pecador, trate de te converter. Para a mulher, não peques mais. E, portanto, deu para ela um recomeço, um novo caminho, uma nova dimensão da vida. Portanto, muita esperança. E quem ali estava querendo jogar pedra eram os mais velhos. No Antigo Testamento, dois velhos tentaram seduzir a esposa nova, que se chamava Suzana. Nós sabemos essa história, chamada Casta Suzana. E ela foi defendida por um jovem, Daniel, que é sábio. E diante de nós, hoje, está o sábio Jesus, o educador Jesus, que não compra brigas, mas sabe usar de todos os caminhos para o diálogo e para orientar as pessoas para uma nova dimensão na vida. Irmãos e irmãs, Jesus também teve uma experiência bem no início da Semana Santa da Paixão, lá no banquete da casa de Simão. Entrou uma mulher, uma mulher também da vida, da rua, e com as suas lágrimas de arrependimento, lavou os pés de Jesus. Com um perfume caríssimo, ungiu Jesus e com seus cabelos enxugou os seus pés. Creio que nessa hora Jesus se lembrou dessa prostituta também. E as prostitutas, diz Jesus, e os cobradores de impostos entrarão antes de vocês no reino do céu. Sabe por quê? Porque se convertem, porque aceitam a nova vida, porque têm fé em mim, que sou o amor do Pai misericordioso. Ah, então, sabe quem representa essa prostituta? Todos nós. E é para nós essas palavras. Ninguém te condenou, eu também não. Pelo contrário, vou morrer por ti na cruz para provar esse amor. E não te apedrejar, mas te abraçar. Só tem um preço, não tornes a pecar. Vai lutando, o cristianismo é uma luta, é um combate contra o mal, o mal pessoal, o mal social, qualquer tipo de mal. Lute, não desanime. E uma última palavra, irmãos e irmãs, sobre o adultério. Essas mulheres eram adúlteras. O adultério virou moda, mas é uma traição. Judas também traiu. Isso é traição. Dói muito, machuca muito e cria doenças. Nós temos escolas psicológicas especiais para curar as traições do adultério. Então, é uma grande sedução, mas que machuca quem adulterou, machuca a pessoa traída, machuca os filhos, se o adúltero tem filhos, machuca a família inteira, faz mal para a humanidade, e machuca o coração de Deus e também da Virgem Maria, tão fiel esposa de José. Silêncio, peçamos a graça de uma vida nova. Irmãos e irmãs, por favor, de pé, vamos renovar a nossa fé. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Resposta a nossas preces, Deus misericordioso, tornai-nos misericordiosos. Deus misericordioso, tornai-nos misericordiosos. Deus misericordiosos. Vós que sois amor sem fim, guardai vosso povo e vossa igreja e dai-nos o alento de vossa misericórdia. Deus misericordioso, tornai-nos misericordiosos. Vós que sois bondade infinita, protegei os que estão sofrendo por causa das injustiças e da violência na sociedade humana. Deus misericordioso, tornai-nos misericordiosos. Vós que sois a vida em plenitude, confirmai em vosso amor os que defendem a vida e a paz no mundo. Deus misericordioso, tornai-nos misericordiosos. Vós que sois pleno de compaixão, firmai nossa fé e nossa esperança em vosso reino. Deus misericordioso, tornai-nos misericordiosos. Pai, misericórdia pelos que sofrem de novo pelas enchentes, misericórdia com os desempregados, misericórdia misericórdia quem sofre tanto com o adultério, misericórdia para o povo da Ucrânia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos ofertar tudo o que somos, tudo o que temos, nossos talentos, viemos aqui para entregar tudo no altar do Senhor. Você também é convidado agora a fazer este gesto verdadeiro de entrega total. Pense na sua família, pense na sua própria caminhada cristã e ofereça ao Senhor. Você também pode fazer o seu gesto concreto aqui ao longo dos corredores do santuário. Existem os lugares adequados se você quiser fazer a sua oferta. E vamos juntos cantar com muita fé. Ser bendito Senhor para sempre pelos frutos das nossas jornadas repartidos na mesa do reino anunciam a paz almejada. Senhor da vida Tu és a nossa salvação ao prepararmos a Tua mesa em Ti buscamos ressurreição ser bendito Senhor para sempre pelos mares os rios e as fontes nos recordam a Tua justiça que nos levam ao novo horizonte Senhor da vida Tu és a nossa salvação ao prepararmos a Tua a Tua mesa em Ti buscamos ressurreição orai orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Deus de misericórdia concedem a nós vossos filhos e filhas que formados pelos ensinamentos da fé cristã sejamos purificados por este sacrifício por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós É tão importante que vamos repetir O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário Nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Nesse tempo da quaresma Vós reabris para a igreja a estrada do êxodo isto é da saída do Egito para que ela aos pés da montanha sagrada humildemente tome consciência da sua vocação de povo da aliança e celebrando vossos louvores escute e viva a vossa palavra e experimente vossos prodígios como hoje nas leituras por isso unindo-nos aos anjos e santos proclamamos vossa glória cantando a uma só voz Deus Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam Amam a vossa glória Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana nas alturas A verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças, o partiu O deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e odeio a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a nossa oferta E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando no Santuário Nacional de Aparecida O que? A memória da morte e ressurreição do vosso Filho Vos oferecemos, Pai O pão da vida, o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos Pelo batismo Estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E todos que partiram desta vida A acolher junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-me participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo Vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Prozemos este Pai nosso Pelo povo do Rio de Janeiro Vítima das enchentes Pelo povo ucraniano Mas diante do Evangelho de hoje Pelos pecados da carne Que no fundo são grande ilusão E leva a gente As pessoas A um grande engano E a grandes feridas na vida Até separação de casais Por causa do adultério Quanta dor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos das nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos Pai de todos os males Especialmente de condenar Dá-nos hoje vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos E enquanto vivendo a esperança Esperança dessas palavras de hoje Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus, dissesteis a vossos apóstolos Vos deixo a paz Vos domine a paz Não olheis nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Essa fé que nos trouxe aqui Dai-nos segundo o vosso desejo A paz, a unidade Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu A pecadora não foi apedrejada Mas Jesus foi crucificado Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Felizes nós convidados de Jesus Nosso Mestre e Educador Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo O corpo e o sangue de Cristo nos guarde Para a vida eterna Amém Queridos irmãos e irmãs Momento tão especial Ao qual todos somos convidados Você pode fazer a sua comunhão Comungar aqui no santuário Com muita calma e tranquilidade Todos vão poder receber Comungo em frente do ministro Você que está na sua casa Abri o seu coração espiritualmente Recebais Jesus Porque nós queremos que ele Habite dentro de nós E vamos juntos cantar Bonito, com muita fé Testemunhando este grande milagre Em nossa vida Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Eis que eu vos dou o meu novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Que doar a vida pelo irmão Vos sereis os meus amigos Se seguirdes meu preceito Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Que doar a vida pelo irmão Como o Pai sempre me ama Assim também eu vos amei Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Enquanto vamos testemunhando este amor de Deus na nossa vida na Eucaristia Nós queremos pedir com muita fé mais vocações Vocações santas Religiosas Sacerdotais E todas as outras vocações Deus nos chama Nós vamos agora acompanhar esta oração Com o jovem Giovanni Que é um missionário redentorista Lá da Colômbia Está fazendo uma experiência aqui conosco Vamos acompanhar e peça com muita fé mais vocações Jesus Mestre divino Que chamaste os apóstolos a vos seguirem Continuai a passar pelas nossas famílias Pelas nossas escolas E continuai a repetir o convite A muitos de nossos jovens Dai coragem As pessoas convidadas Dai força para que Vocês sejam fiéis Como apóstolos leigos Como diáconos Padres e bispos Como religiosos E religiosas Como missionários E missionárias Para o bem do povo de Deus E de toda a humanidade Amém Oremos Concedem-nos a Deus Todo-Poderoso Que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo Cujo corpo e sangue Comungamos Ele que convosco Vive e reina Para sempre Amém Nosso bom missionário Padre Jadir Vocês já estavam com saudade dele Não é verdade? Vai nos consagrar A Nossa Senhora Que ajuda a gente então Sempre ir em frente Como Jesus diz Vai Não tornes a pecar Ela é cheia de graça Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Eu Embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios da vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais E sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com a vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos Dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amém Dá-nos a benção Todo santuário bonito To法ê Amém Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Óradecida ruiva Comic Surface O Senhor esteja convosco, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São José, a Sagrada Família, pela intercessão de Santo Frei Galvão, aqui do nosso chão, e de Santa Margarida de Cortona, que foi uma prostituta, viveu nove anos com um moço, e depois, muita penitência, muita paixão por Jesus, é santa. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, um bom domingo a todos, idem em paz, que o Senhor Jesus sempre vos acompanhe. Graças a Deus, na alegria da reunião dos irmãos e das irmãs, uma salva de palmas bonito a Nossa Senhora, viva a Senhora Aparecida, viva a Padroeira do Brasil, mais forte, viva Cristo. Fiquem com Deus, acompanhem a programação da TV Cultura, da TV Aparecida, enquanto nós vamos cantando. Amém. Ao trono acorrendo da Virgem Maria, exulta ao Brasil de amor e alegria. Ave, 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 ave. Olá, aqui Botini. Você já sabe, abril é o mês mundial da saúde e o Sidney Oliveira preparou um ultra-descontão especial pra você. Estou colocando milhares de medicamentos de marca, genéricos e vitaminas, tudo com os maiores descontos do Brasil. Você que faz tratamento médico de uso contínuo não pode perder essa oportunidade. Acesse o site ultrafarma.com ou vá a uma de nossas lojas. Ultradescontão Mês da Saúde, preços antigos com os maiores descontos do Brasil. Economize, economize, economize. Eu quero Botini. Avide os amigos, mas corra, porque é só enquanto durarem os estoques. Aproveite e garanta seus medicamentos antes do aumento, tudo com os maiores descontos do Brasil. A Ultrafarma, eu garanto. A Ultrafarma, eu garanto. A Ultrafarma, eu garanto.